E aí, amizades, tudo bom com vocês? Hoje trago o vídeo fecho, viu? Se segura aí, vai ter resenha completa do The Ultimate Mist Exploration, que é o quê? Essa caixona da Victoria's Secret. E o que é que tem aqui dentro? Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. Já mostrei lá no Instagram, mas não tem mostrado aqui ainda, né? O cheiro já sobe, olha. Então, o The Ultimate Mist Exploration é uma caixa que eles lançam lá na Victoria's, que tem os 12 body splashes hoje, que são o quê? As versões originais. Dos body splashes tradicionais da marca, da linha regular. Eu pensei que eram todos, mas eu acho que não tem o Rush, não tem aqui, mas eu acho que o Rush e o Romantic, eles são da linha regular, mas não tem aqui, tá? Aqui, quais são os que tem? Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui eu já mostro que já está em ordem de preferência, dando spoiler do que vem por aí, tá? Ó, tem o Bare Vanilla, Coconut Passion, Aqua Kiss, Pure Seduction, Velvet Petals, Strawberry... Eu sei mostrar? Deixa eu tirar isso aqui pra não ficar encandeando vocês, me perdoe, viu? Me perdoe. Ó, é, vamos lá, de novo, de novo. Todos que estão aqui, não são o tamanho regular, 250ml, é o Traveled, tamanho Traveled, 75ml. Mas assim, né, eu acho isso aqui um sonho, tá? Foi um sonho realizado na minha vida. Consegui comprar, comprei, eu comprei na Matec Importados, tá? Eu fiz umas compras esse último mês de Victórias, Buffberry Works e Tree Hut, em vários locais diferentes, pra eu conseguir indicar pra vocês locais seguros, de confiança, que eu sempre senti muita falta disso aqui. Eu não sabia onde comprar, ah, não sei o quê, ficava perdida, com medo de ser falso, então eu comprei em várias lojas diferentes. Porque se eu me lascar, eu me lasco sozinha, mas eu me lasco ajudando vocês. E aqui eu comprei na Matec, já fiz outras compras lá, vou deixar o link aqui embaixo. E tudo original, de confiança, Tree Hut, eu tive experiências bem chatas, bem chatas, principalmente na Shopee. Encontrei loja que vende verdadeiros, sim, mas também comprei alguns falsos, assim, no mesmo preço, não ia tu crer. Se fosse assim, ah, comprei um de 50 conto. Porque tu sabe que lá é 5 dólares, um esfoliante da Tree Hut, né? Aí eles vendem aqui por 240 reais, por 180 reais. E aí eu comprei esse e veio falso. Não contente em ser falso, ainda veio falso, usei, me encalombou. É pra se lascar, viu? É pra se torar. Então, quando for fazer resenha dos outros, eu indico as lojas que eu comprei os outros. Originais, né? Armaria. Ô, desgosto, mas bora. Voltando para a Victórias. Ah! Eu amo essa marca. Eu amo os body splashes da marca. Pra mim, a Victórias são os melhores body splashes, né? Não, não, não bate, nenhum bate. É antigo, tem muito body splash clássico, que as pessoas usam há mais de 20 anos. Eu acho que as pessoas não dão o verdadeiro valor. Porque dita a tendência, minha filha, strawberry champagne. Foi o primeiro de champagne que teve. Tu and tu vir pra Rosé, pegou carona nisso aí. Pior do AC, a nota de P, é super evidente. Então, eu acho que eles mereciam. O povo ainda quer derdenhar dessas corralinhas. Crie vergonha. E eu acho que eles são famosíssimos, mas merecia ser muito, muito mais. E não merecia o rating que leva, não. Isso aí é tudo invejoso, porque é maravilhoso. Aqui a gente vai falar sobre fixação, sobre o cheiro, sobre tudo. Alguns têm fixação bem maiores do que outros. Isso é inegável. Mas também eu uso uma técnica que ajuda muito a fixação aumentar. E também a projeção. Então, hoje aqui, bora fuxicar. A gente vai fuxicar também, viu? Porque tem fuxico. Lá onde tem, eu tenho fuxico. É, aqui é assim. E como eu falei lá no Instagram, lá eu soltei o rio só com pitaco. Meus pitacos, minha opinião nua e crua sobre os body splashes. Todos. Um resumão, né? Bem rápido. No rio. E aqui não. Aqui é levando em consideração tudo. Tudo. Não só a minha opinião. Eu falo do perfume em si. Levo em consideração todas as notas, tudo, tudo. Faço aquele estudo de resenha, como sempre. Com uma pitada da minha opinião. Dando meu pitaco. Mas o meu pitaco é bem mais contido do que lá. Lá no Instagram. Lá no Instagram, né? Tudo rasgado. Certo? Então, bora começar. Vou fazer aqui uma introdução, tá? Eu não conhecia quase nenhum daqui. Eu só conhecia ou de, né? Originais, versões tradicionais. Que estão sempre na linha regular da marca. O Bare Vanilla. E eu conheci o Bare Vanilla ano passado. Antes, eu só tinha da... Meu primeiro contato com a Victoria's Secret foi o Cake Confetti. Que eu comprei exclusivamente pela casinha. Eu sabia que tinha nota de sorvete de baunilha, né? Vanilla Cream, Marshmallow. Mas, assim, não tinha noção do que é que vinha pra mim. Mas essa casinha, menina, quando eu ouviu, eu fiquei doida. Olha isso. Que coisa. Que coisa linda. Maravilhosa. E aí, esse foi o meu primeiro. Que é de uma... Não é da linha regular. É de uma coleção. Que eles sempre, sempre fazem. Que são as edições limitadas. E aí, também, nessa mesma época do Cake Confetti, eu comprei o Bare Vanilla Noir. Certo? Não conhecia o Bare Vanilla tradicional. E, assim, eu tenho hoje em dia vários Bare Vanillas. Mas, eles são totalmente diferentes uns dos outros. Eu tinha esse medo de... Ah, o Bare Vanilla Noir é igual ao Bare Vanilla. Só muda a casinha, muda pouca coisa. Mas, não. Eles são bem, bem, bem diferentes mesmo. Os entre si. Vou mostrar a vocês os meus Bare. E aí, se vocês quiserem, eu faço até resenha comparativa de todos. Mas, assim, esses são mais antigos. Acho que faz o quê? Quatro anos? Cinco anos? Alguma coisa assim que eu tenho. Eles estão muito fortes. Muito, muito fortes. Porque você borrifa. A minha peste... Já vou rasgar a minha técnica. Se o Body Splash não fixar em você. Você borrifa. Usa uma vez, né? Dá lá as suas dez borrifadas. Fecha e guarda. Deixa lá uns três meses o bichinho no escurinho apurando. Vai ficar mais potente. Vai sim. E quanto mais tempo ele fica fechadinho lá e tal, ele vai ficando mais potente. Uma coisa que eu acho que faz parte do DNA da Victoria. Quando você usa qualquer um. Principalmente os originais. Você se sente uma angel. No fashion show. Bota aí as angels no fashion show. Quando eu uso, eu me sinto. Eu, Gisele e Adriana Lima. Amigas desfilando o fashion show. Passeando aquela foto que elas têm de calça jeans e brusinha. E eu lá com elas. Amigas. Tem muito isso. E minhas amigas quando usam, elas também falam. Minha nina, eu me sinto uma índio. E a gente se sente uma índio. Eu uso pra ir pra academia. Porque você se sente gostosa. Eu já vou com a aura de sou gostosa. Vim aqui ficar mais gostosa. Porque é isso aí que ele tem pra lhe oferecer. Além de que eu acho que eles são doces. Mas eles têm frescor. Eles têm alegria. Não é aquele doce pesado demais. Licoroso demais. Que não tem condição de você sair na luz do dia com eles. Não. Todos têm frescor. E eu amo. Por isso que eu amo. Ah, eu amo eles. Amo, eu amo, amo. Eu vou mostrar. Vou resenhar de acordo com a minha preferência, certo? O meu, obviamente, mais amado. Que era o que eu já conhecia. Bear Vanilla. O Bear Vanilla eu tenho bem uns 5. Porque eu sou o quê? Desesperada. Eu não me imagino ser esse perfume mais. Porque eu uso. Qualquer perfume que eu tiver, eu borrifo o Bear Vanilla. Porque eu amo a nota de baunilha. A maioria dos meus perfumes tem baunilha. Então, é, minha filha. Usei o perfume Bear Vanilla. Bear Vanilla. Bear Vanilla. Sempre. Tô usando com tudo. Tô misturando. O meu aqui, grandão. Tá até aqui. É o único body splash meu que fica aqui junto dos perfumes. E como eu também sou avoroçada, eu tenho o Shimmer. Olha o Shimmer. Olha esse Shimmer. O Shimmer é bem facinho você saber se é falso ou verdadeiro. Por quê? Porque o Shimmer da Victórias, ele não fica com o brilho no fundo. Tá vendo? Ele não é um líquido. Ele é tipo um gelzinho. Ó, aí o Take, como é que ele é? Você borrifa, fica tipo um gelzinho mesmo. Mas pra mim é o mesmo cheiro. Algumas pessoas me falam, ah, eu sinto o Shimmer mais fraquinho, mais suave. Eu não sei não. Pra mim é a mesma coisa. Mesma coisa. Mas aqui a gente mudou o veículo, né? Pra ficar o brilhinho brilhando assim nele todinho e não cair aqui no fundo. Os falsos caem no fundo porque eles fazem em líquido. Aí o veículo é mais em gel e botou o brilho pra tu brilhar. E o brilho fica intuito, fica brilhando o dia todinho. Ai, eu amo. Meu Deus. Mas vamos falar da fragrância. Deixa eu mostrar aqui, ó. O pequenininho, ele é assim. A tampinha preta. Deixa eu comparar, né? Pra vocês, ó. O grande e o pequenininho. Todos têm essa escriturinha aqui, que são as notas. Que é o quê? Whipped Vanilla, que é baunilha cremosa. Soft Cashmere, que é um cashmere suave. Skin to Skin, que significa pele a pele. E é um perfume muito de pele. Esse Soft Cashmere, a cashmere, ela traz pra cá um chamego, sabe? Aquele perfume de chamego. Então, basicamente, sim. E nos falsos não costuma ter isso aqui, ó. Essa escritura. Vem lisa. E nas notas listadas do Barry Vanilla tem o quê? Baunilha e cashmere. Totalmente diferente do Vanilla Lace, que era a versão antiga. Mas eu também amo o Vanilla Lace. Eu conheci há pouco tempo, de uma amostra. Acho que as pessoas tentam copiar. Tentam. Ah, inspirado no Vanilla Lace, inspirado. Mas não é igual, não. Nada se comp... Bote pra tocar. Nada se comparar aqui, porque ninguém imita. Esse cheiro aqui é único. Ah, o povo gosta que eu mostro bem direitinho, assim, ó. Casinha, que é pra não se perder, né? Mas esse aqui é o pequenininho. Ó, o barrifador. É igual o do grande. Foi lançado em 2018. E aqui é aquela. Baunilha. Tem um atalcaldozinho, mas é um atalcaldozinho, mas é um atalcaldo... Ah, que menino vai sair, não, é? Atalcado, que não remete a alfazema. Não. É atalcado de chamego. É cheiro de mulher gostosa. Cheiro de mulher gostosa e chameguenta. E quando eu falo do Barry Vanilla, eu sempre tenho o que dizer. Quando passa, é aquele negócio que você fica... Meu Deus do céu, quem é essa gostosa? Ah, sou eu. Uma pessoa que sente esse cheiro, diz, meu, ao menos uma lambida. Eu tenho que dar nessa mulher. É minha baunilha favorita da vida. Disparada. E não tem nada parecido, nada igual, nada se compara. Chore quem quiser chorar. Menino, eu esqueci de dizer. Quem usaria o Barry Vanilla? Barry Vanilla. Que é o quê? Baunilha nua, tá? Significa baunilha nua. Cheiro de mulher gostosa, poderosa e alegre. Sabe? Gostosa, poderosa e alegre. Adriana Lima. Agora pro segundo lugar. Eu tava com medo desse químico, que é o Coconut Peste. Eu tava com medo de ser aquele... Eu tenho muita dificuldade com a nota de coco. O único coco que eu gosto é o da Vitórias. Alguns, alguns, né? Não todos, mas assim... Que surpresa maravilhosa. Isso aqui era o que eu sempre quis. O coco que eu sempre quis, o perfume tropical que eu sempre quis. Eu achei aqui... Eu queria chorar. Eu achei ele um pouco parecido com o antigo Lolita, da The Body Shop. Mas o Lolita é muito mais denso. É como se fosse uma cauda. É mais pesado. Não tem esse lado tropical. Eles se parecem, mas assim... Esse sendo tropical e o Lolita sendo mais pesado. O Lolita eu até desapeguei. Porque era muito pesado. Por meu juízo, sabe? Ó, deixa eu mostrar. O Coco Nude Passion, ele faz parte... Que é o quê? A paixão de coco. Ele faz parte dos primeirões que foram lançados lá nos anos 2000. E todos esses primeirões, tipo Coco Nude Passion, Love Spell, Perseduction, Strawberry Champagne... Eles têm as notas de camomila e aloe vera. Então fica essa basezinha de floral branco, mais limpa. Pode usar, né, minha filha? Tanto doce. E quais são as notas listadas? Vou mostrar aqui o... Claro que virou um grandão. Comprei depois desse aqui. E o... Shimmer também, né, minha filha? Que eu não vou deixar de brilhar tropical nunca na minha vida. Achei o que eu queria. Ó. E quais são as notas listadas? Island Coconut, que é o quê? Coco tropical, coco da ilha. Warm Sands, que é o quê? Areia quente. E Beach Days Forever, que é o quê? Prainha pra sempre. Todo dia praia. Eu não acredito não que começou, não, mulher. A furadeira. Eu não acredito, não. Me perdoe. Mas não tem jeito. Ó, é. Então aqui é o quê? Você vai sentir baunilha, um coco tropical. Não é aquele coco pesado, sobremesa. Ou então que tenha cheiro de sabão de coco. Meu timóide. De perfume que tenha cheiro de sabão de coco. Não. Aqui é um coco tropical. Doce. Doce. Mais tropical. Com a basezinha de lírio, camomila, que traz esse floral. Essa base mais fresca e leve. Ai, meu Deus, eu amo isso. E eu sempre via, fuxicano, né? Fuxicano aqui que ninguém é de ferro. Que o povo dizia, ai, é o perfume de Kylie Jenner. É o perfume de Kylie Jenner. E eu dizia, de onde, menina? De onde? Que você vai ver no Kylie Jenner? Nunca vi, nunca vi ela dizendo. E eu pensei que era invenção. Eu jurava que era invenção do povo. Mas não é. Porque as meninas, as amizades mandaram pra mim o vídeo que ela fala. Que usa, que é assim. Ajeitando a mala de viagem. E ela vai levar pra essa viagem o Coconut Passion. Mas assim, antigo. Antigo era aquela embalagem ainda mesmo. Assim, ó. Vocês vão ver aí. Eu vou deixar passando. Victoria's Secret Coconut Passion Fragrance Mist. Eu gosto porque não é tão forte e o cheiro realmente bom. É só legal. Se você não está no mood for perfume, você só spray isso em todo lugar. E o seu cabelo. E o cheiro só faz o cheiro legal. Ela é com os cabelos verdes ainda. Mas assim, ousava. Sim, Coconut Passion. E eu acho, eu acho que tem a vibe dela toda sensual, toda gostosinha na praia. E quem usaria o Coconut Passion? Nossa paixão de coco. Uma mulher gostosa, tropical, com sorriso bonito e a pele quente do sol. E fechando o meu top 3, que foram os meus 3 mais amados, assim, que viraram potão. Ó, o grandão, que é o... Chega, bichinho. Aquakiss. O Aquakiss, ele também é das Antigona. Foi lançado em 2012 e foi reformulado. Antes, ele tinha uma nota base mais assim, mais coco. E agora não. Agora ele é o cheiro de banho tomado. Que eu sempre quis na minha vida. Tu acredita nisso? Aquele cheiro de que acabou de sair do banho, de cabelo molhado, não é doce, não é frutado, não é atalcado, não é amadeirado. Não. Cheiro de banho tomado, que você leva essa sensação com você de limpeza. Mas que não parece que você passou a tarde faxina no banheiro. Eu tenho pavô a esse perfum. Ai, tem cheiro de limpeza, que quando eu vou ver, não é cheiro de limpeza, mas é cheiro de desinfetante. E esse aqui, não. Cheiro de limpeza. Fresco. Fresh. Cheiro de banho tomado, que eu sempre, sempre, sempre quis. Foi esse aqui. Zero doce. Como eu disse, zero doce. Você não gosta de perfume doce. Ai, eu queria, não, eu odeio perfume doce. É esse aqui. E bora pras notas. Aqua Kiss é o quê? Beijinho d'água. As notas. Cool Waters. Água geladinha. Bright Daisy, que é uma margarida luminosa. E Make a Splash. Tipo, mergulhe, dê um tibungo. E aqui, que gostosa é essa? Porque os Body Splash da Victorious é de mulher gostosa. Então, assim, é a gostosa sensual, é a gostosa tropical. Esse aqui é a gostosa natural. Nasceu linda, sem reboco. Banhada de cabelo em molhado, sorridente e linda. Vejo Bárbara Palvinho aqui. E agora que terminei o top 3 maravilhosos, que eu, assim, me reconheci, amei mais do que tudo. Meu Deus, era o cheiro que eu sempre quis. Foram esses três. E agora eu vou passar pra quatro, que eu gostei muito, que eu sim, eu até comprei a versão grande de alguns, o hidratante de outro. Mas não foi esse, ai meu Deus, eu sempre quis, sonhava com esse cheiro. Não, mas são cheiros que eu amei, que eu gostei muito, 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 muito. Só não amei tanto quanto os outros três, né? Que foi um reconhecimento de vida, de alma. Vamos lá, ué. Velvet Petals. Que é o que aí? Petalas de veludo. O Velvet Petals foi lançado em 2019. E é quem? É a princesa. É a gostosa. Qual é a gostosa da vez? É a gostosa princesa. Cheiro de princesa. E quais são as notas, né? Vamos lá, ó. Lush Blooms. Que são o que? Flores exuberantes. Almond Glaze. Ao pé da letra seria tipo amêndoas brilhantes. Mas aqui a gente sabe que é o Pralinê, que é um doce de amêndoa e made of blush. Que é... Fique coradinha. Ó, é. O cheirinho é o quê? Aqui é a princesa gostosa. Pra onde você passar e perguntarem de que castelo você saiu? É cheiro de iogurte de morango. Mas não esses de supermercado. Não. É o iogurte de morango feito para a princesa. É. É esse aqui. A princesa tomando iogurte de morango. Cheiro de quê? De princesa de quê? De menina rica. Menina rica. Que nasceu rica. Nasceu rica. Que é filha de pai rico, de mãe rica. E não que ficou rica se lascando, trabalhando, não. Então quem é que usa? Quem? Quem é dózinha? O próximo é o Pur Seduction. Que é um clássico lançado também nos anos 2000. Que tem o quê? Ameixa. E aquelas notas que eu falei. Aquele floralzinho branco. Camomila, aloe vera, lírio. E o que é que significa Pur Seduction? Pura sedução. Deixa eu ver aqui. Bora falar das notas. Bora falar das notas. Olha. Juiced plum. Que é como se fosse uma ameixa espremida. Ameixa fruta mesmo. Espremida. Crushed frisia. Que é o quê? Fresia. Que é uma flor branca. Mais clean. E all night long. A noite todinha. Mais ou menos. Assim, eu vou falar o pônio da fixação depois. Mas o Pur Seduction não fixou tanto assim em mim. Eu conheço pessoas que dizem que ele fixa muito. Mas em mim ele não fixou tanto assim não. Eu gosto de usar... Eu comprei aqui pra... Com o... Lógico. Com o brilho lógico. Com o hidratante. Aí dá certo. Aí fixa mais. Ó. Mas por sedução, ele é doce. E pra mim ele tem cheiro de quê? De jujuba. Sabe aquelas jujubas que vem com... Aquela jujuba tradicional que vem assim com açuquinha em volta? É... É por sedução. Tá? É aquele cheiro ali que você vai ter. Eu acho que ele lembra sim. Ele e o Love Spell. Eles foram lançados nos anos 2000. Eles meio que seguem o mesmo caminho alfaltivo. Eles até se parecem. Mas não são iguais. Onde aqui eu sinto a jujuba. Esse jujuba. O Love Spell eu sinto aquele pirulitinho que vem com um pozinho. Que é um pouco azedinho. Porque no Love Spell tem o tamarindo. Então, aquele pirulit. Aquele pirulit que você enfia e dá uma... Explodida azedinha na boca. Pronto. De pêssego. Mas os dois vão nessa vibe. De jujuba e pirulit. Também passa, às vezes, quando eu passo... Um cheiro de trident. Sabe? Aquele chicletinho trident. Eu gosto, assim. Eu acho que eles... Eu sempre uso pra treinar. Porque eles resistem ao suor. Menina, você fica suada, destruída e cheirosa. Gosto. E o Pure Seduction, quem é que usa? É a gostosa simpática. Super simpática. Super sorridente. E super gostosa. E agora, Strawberries e Champagne. Esse aqui também, revolucionário nos anos 2000. Menina, só dava Strawberries. Só em todo canto, né? A Victoria estirou de linha, mas voltou. Eu acho que de tanto, o povo caningau juízo. Deram um jeito aí e voltaram. Então, vamos às notas. Wild Strawberry, que é o quê? Morango Selvagem. Sparkling Champagne, que é um champanhe brilhante. E Forever Bubble, que significa, tipo, sempre borbulhando. Eu amo essas frasezinhas. Eu acho muito, muito, muito massa. Olha. Aqui, virou um grandão. Deixa eu mostrar o seu também, ó. Por quê? Agora, aqui, por que virou um grandão? Basicamente, Strawberries e Champagne tem notas de morango e champanhe. Com a camomila e o aloe vera, aquele floralzinho branco, base, dos body splashes dos anos 2000, né? Que foram lançados lá. O cheiro dele é esse aqui. É um drink cremoso de champanhe rosé com morango, com essência de morango, certo? É esse o cheiro dele. O cheiro dele é um drink cremoso de champanhe rosé com essência de morango. Pra mim, quando a gente coloca na pele, ele tem cheiro, ele fica com cheiro de hidratante. Parece que você não tá nem com o tafone. Parece que você está hidratada. Tem cheiro de esposa troféu esse aqui. E aqui você se perfuma, você se veste por quê? Porque você quer sair. Ah, mas eu quero sair esposa troféu, tu não quer ganhar dinheiro? Não, não, não. Eu quero ganhar dinheiro. Mas eu não quero me lascar de trabalhar. E eu, assim, minha vontade mesmo é aquela vida de... Ah, vou copilar, depois eu vou pra Wastel Pater, que eu tô da entrevada, correndo atrás. Ah, meu marido, trabalhando corcundada atrás de menino, computador, com os olhos piscando. É, rojão. E eu não queria, não queria a vida que eu queria ter aqui. Meu marido enricasse e não me deixasse, né? Pelo amor de Deus. Porque ficasse rico. E eu só de charlando. Mas agora eu tô só... Agora é me lascando também, viu? Os dois se lascando. Mas que vai dar certo, vai dar certo. Então, é... Me compre aí, claro. Compre aí, que essa aqui é a vida que eu quero pra mim. Aí. Então, imagina, ó. Imagina aqui essa cena. A gata desce do carro importado, com aquele conjuntinho de cadmina, aquele copo da Instan, né? Com o penteadinho de Haley Bieber. Ela tá com esse cheiro aqui. Tá bom? Rica, rica, rica. Esposa troféu, rica. Nunca soube o que é um efluvio telógeno de estresse. O próximo, eu gostei muito do próximo. O problema desse aqui vai tá no ranking lá da fixação. Meu Deus do céu. Não fixou em mim. Eu vi pessoas dizendo que super fixou... Ah, não é muito gostosinho. Que super fixou nelas. Mas em mim é o temptation, ok? É o tentação. As notas listadas, ok. Maçã, flor de cacto e flor do deserto. Que são flores, gente. Se mais frescas. Frescas. É tudo fresco. Florzinha branca, fresca com a maçã. E aqui atrás. Vamos ver o que é que tem. Luxious apple. Que é o quê? Uma maçã deliciosa. Com desert flower. Flor do deserto. So obsessed. Isso é a cara das gringas da RV, né? I am so obsessed. Quer dizer que ela tá enxergarada. Tá doida por um negócio, tá? So obsessed. Então, temptation é uma... É tentação. É um perfume. É um body splash de maçã. De maçã fresca. Qual é o cheiro que eu sinto aqui? Shampoo de maçã. Tem aquele mesmo... Aquela mesma... Passa aquela mesma mensagem. Você cheirar um shampoo. Que tem até bolinha, pronto. Aquele cheirinho de shampoo, de limpeza de maçã. Ele é meigo. É fresco. O meu problema com ele mesmo foi só a fixação. Vou deixar fechadinho, né? De cachorro um tempinho pra ver o que é que acontece. Mas eu amei esse menino. E qual é a gostosa aqui? O da gostosa. É a gostosa romântica aqui. Gostosa romântica. O próximo é o Love Spell. Quase que era reprovado esse menino. Mas assim, porque dos que eu mais gostei, dos que eu gostei, ele tá lá no conjuntinho que eu gostei. Mas dos que eu menos gostei, dos que eu mais gostei. Entendeu? Então vamos lá. O Love Spell. Ele realmente, como eu já falei, parece... Deixa eu mostrar ele direita. Ele parece com o Port Seduction. Mas ele é mais pungente. Ele tem uma coisinha mais forte. E mais travosinha. Azedinha. Que é o tamarindo. Ele tem nota de tamarindo e pêssego. Também lançado lá nos anos 2000. E vamos ver aqui atrás. Cherry Blossom. Que é o flor de cereja. Fresh Peach. Pêssego fresco. Com Impossible to Resist. Impossível de Resistir. Isso aqui faz muito sucesso com os homos. Os homos gostam desse cheiro. E ele tem aquele cheiro que eu falei. Do pirulito de pêssego que você enfia no pozinho. Ele tem até esse meio... Esse pó você consegue sentir, sabe? Que você enfia no pozinho e dá aquela estraladinha, azedinha na boca. Pirulito de pêssego que enfia no pozinho. Tem cheiro de quê? De adolescente. Sabe? Quando você é adolescente linda. Adolescente linda e não tem aperreio na vida. Não tem aperreio na vida. Pronto. Cheiro de adolescente linda e que não tem aperreio. Que toma um banho sem o menino tá gritando lá de fora do box. Faz um xixizinho em paz. Sem menino no colo. Dorma a noite toda. Oh, meu Deus bom demais. É esse cheiro aqui. De adolescente. Pro meu maior desgosto da temporada. O meu maior desgosto dessa caixa foi esse aqui. Pier Glacé. Então, vamos lá. O Pier Glacé também é dos antigões, lá dos anos 2000. Também sofreu uma reformulação. Mas é o seguinte. O seguinte é o seguinte. Quais são as notas? Melão. Pera. A duplinha. Camomila. E aloe vera. Violeta e cassis. Tinha tudo pra eu amar. Tudo pra eu amar isso aqui. Tinha tudo. A maioria das pessoas sente o quê? O cheirinho de melão. Pera. E chantilly. Não era tudo que eu queria pra mim? Tudo que eu queria pra mim. Eu amo perfumes com pera. Pera, chantilly e melão. O meu sonho é ter um perfume gostoso do melão. E aí eu fui, menina. Fui que fui. Tome uma reada na cara. Depois eu vou dizer qualquer reada. Vamos ver aqui o que é que tem. Sugared pear. O que? Pera docinha. Uma pera docinha. Dewy. Dewy. O que é Dewy? É melãozinho suculento. Eu acho que é isso. Melãozinho suculento. Olala. Passei em mim. Passei em mim. Eu queria sentir o que o povo sente. As pessoas dizem que sente isso aí. Que é melão com pera e chantilly. O sonho apaixonado é meu. Eu sentei o que no meu escuro? Pepino purinho. Pepino purinho enfregado na madeira. Tu crê? Pense, minha gente. Pense num desgosto. Eu queria tanto sentir esse melão. Essa pera e esse chandelier. Mas em mim, no meu escuro. Esse escuro aqui que Deus me deu. É pepino enfregado na madeira. Você pegou um pepino e enfregou num pedaço de pau. Aí é o cheiro que ficou em mim. Aí eu não me conformei. Eu disse, não é possível que esse problema seja no meu nariz. No meu escuro eu aceito que seja. Porque meus escuros tem esses problemas aí. Com vários perfumes. Não é só fazer aqui não. Aí eu passei em manhã. Aí manhã ficou. Com um melãozinho e pera e chantilly. Cadê que eu herdei esse couro dela? Não herdei esse couro dela. Dela eu herdei o que? A lopecia androgenética. Os dentes pra fora. Cadê que eu herdei a raba e os couro? Não. É isso aí. Então vamos lá. Nos couro de quem dá certo. É o quê? É um perfume de mulher gostosa e chiquíssima. Que é essa gostosa? É a gostosa chiquíssima. Clean. Clássica e gostosa. Ai, eu seguia ela há muito tempo. Eu sigo ela há muito tempo no TikTok. Mas eu evito estar olhando as corras dela. Porque eu fico com inveja. Eu fico com inveja dela. Porque é bonita. A bicha bonita da bola. Na neve. De biquíni. De pompom. E ainda é chique. E agora vamos aos três que eu não gostei. Cabeças vão rolar. Não arangue comigo. Não arangue comigo. Porque eles são amados. Mas não arangue comigo. Porque cada um com seus gostos, né? Graças a Deus que todo mundo é diferente. E tem muitas coisas pra gente brincar e pra gente escolher. Então vamos lá. Odiado. Vamos aqui. Esse aqui é exclusivamente, assim, a opinião minha de preferência. Que não tem explicação. É porque eu não gosto. Que é o Mango Temptation. Cadê? Chega. Que é o que, Mango Temptation? A tentação da manga. Uma manga tentadora. Manga tentadora. É isso aí. Então vamos ver aqui atrás. Mango Nectar. Que é o que? Nectar de manga. Hibiscus Flower. Flor de hibisco. E o Paradise Found. Que é o que? Encontrar-se o paraíso. E aqui é o seguinte. Ele foi lançado em 2011. E as notas listadas. É o que? É a manga. Com o floral do hibisco. E da flor de camomila. E é isso aqui. Ele não mentiu. Não é nada. Ele é exatamente isso. Qual é o cheiro dele? É o cheiro de manga rosa doce. Manga rosa. Não é manga espada. Não é a outra manga. Manga Tomer. Manga Palmer. Manga rosa. Aquela manga bem suculenta. Doce. Ai, meuzinha. Eu botar ainda um açuquinho. Eu acho. Ai. Assim. Aqui. Amo. O couro influencia também, né? Ai, eu amo. Mas quando o borrifo em mim. Ai, o que? Aqui aparece. Fica muito frutado na minha pele. Se ficasse com o cheiro que tem aqui na casinha, eu ia amar. Porque é um frutado. É o frutado que eu gosto. É esse nível de frutado aqui. Mas na minha pele ficou manga pura. Como se eu tivesse pego essa manga rosa e esfregado em mim. Só manga. Manga pura. Quem gosta dessa manga pura vai amar o Mango Temptation. Mas eu já... Eu acho demais. Eu não gosto de perfume que eu fico parecendo que esfreguei manga em mim. E isso eu acho que na maioria dos perfumes de manga, acontece isso. Parece que você se esfregou na manga. Ai, eu não gosto não. Mas se fica esse cheirinho aqui da casinha. Ai, ia ser tão bom nós dois. Por que tu não fica? E quem usaria o Mango Temptation? Aqui é a gostosa. É a gostosa da natureza. Sabe aquela amiga que gosta da natureza? De fazer aquele rapé, aquele negócio. E patrilha. No meio do mato, subir as pedras. É essa aqui, a gostosa da aventura natural. E agora os dois mais odiados. Que realmente pra mim não deu, cara. Não deu pra mim. Não foi, não foi, não foi. Que é o Midnight Bloom. Todo mundo ama. Qualquer resenha que você vê, mas é a pessoa amando. Só eu que fui do contra. Olha. O Midnight Bloom, que é o quê? A flor da meia-noite. A flor da meia-noite. A flor da madrugada. Ele foi lançado em 2020. Ele é novinho. Ele é a inspiração, a inspiração. Que é, eu já digo logo, é muito idêntico. Ao Baccarat Rouge. Ao Cloude da Ariana Grande. Realmente, nossa, idêntico. E esse aqui, ah, mas ele fixa mais. Ele fixa mais que o Cloude. E fixa quase idêntico ao Baccarat Rouge. É um perfume bem forte. Bem forte. Esse aqui é noturno. Totalmente noturno. Ele foge do estilo Vitórias. De ser mais leve. De ser suave. De ser diurno. De ser tropical. De ter essa suavidade. Essa alegria. Não. Esse aqui, ele é bem darkzinho. Muito noturno. Usar esse aqui de manhã. Aqui no Nordeste. Menina, mata quanto? Mata um bocado, viu? Mata mais do que a Godiguel. Mas bora ver o que é que tem aqui, olha. Moonflower. Que é o quê? A flor da noite. Que flor da noite é essa? É a flor da uma da noite. Que é uma flor alucinógena. É babado, é babado. Creamy Woods. Que são madeiras cremosas. E o Star Crossed Lover. Que é o quê? Amada além das estrelas. É, milha. Baixou. Agora sim. O que é que você vai sentir aqui? Aqui eu sinto o que todo mundo sente. É porque eu não gosto mesmo. É madeira com açúcar. Tá? É isso aí. É uma madeira doce. É muito amadeirado. É um perfume muito amadeirado. Mas é doce. Então, se você gosta de perfume amadeirado. É aquela madeira. A madeira wood. Aquela madeira bem fechada. Aquela madeira escura. Forte. Com açúcar em cima. Muito açúcar em cima. Derrube um caminhão de açúcar em cima. Pronto. Madeira com açúcar. É muito forte. Lembra pra mim até perfume masculino essa madeira. Porque é bem forte. Bem forte. Eu não me dou com perfume assim. Amadeirado. Eu não gosto. Não é meu estilo. Mas se for o seu. Você vai gostar muito. De fixação. Eu acho que esse aqui é o que mais fixa. Esse aqui é uma bomba. Uma bomba doida. Doida alucinada. Doida. Uma bomba. Então é um perfume muito marcante. Quem usaria? É o que? É a gostosa? Darkzinha. É a gostosa que usa preto e vai pro festival de rock. De olho preto e gostosa. De leg. Gostosa. Estilo cara dela vê. E agora o último adiado. Menina. Esse aqui ganharia campeão desgosto também. Porque eu não sabia que era esse o cheiro. Não. Eu não tinha noção. Eu não sei. Eu não sei. Porque as pessoas não dizem que é esse o cheiro. O cheiro. Porque é esse o cheiro. Amber Romance. Romance de ambar. Ele foi reformulado agora em 2020. Realmente. Pelo que eu vi. Mudou bastante. O que era. Do que se tornou. Mas o que se tornou é exatamente igual ao céu de baunilha do bodicário. E por que eu tenho? Porque eu dei um blague nesse menino aqui. Mas meu Deus. Eu não usei nada. Olha isso. Cheio. Porque eu odeio esse. Ah, me perdoe. Eu sei que é amado. Ah, é amado. Todo mundo ama. Eu sei. Mas eu não suporto esse pedido. E aí? Quando eu borrifei. Mas se você gosta desse. Eu acho que ele foi até descontinuado. Será? Não sei. Mas é a mesma coisa, viu? Mesma cor. Mesmo pai. Mesma mãe. Mesmo mãe. Tudo. Idêntico. Iguais. E a... Como é? O boticário não copiou não. Porque foi reformulado em 2020. A minha vitícia aqui já existiu, viu? É... Olha. Cuidado aí. Então, assim. Amber Romance. O que é que tem aqui atrás? Deep Amber. Que é o quê? Amber. Forte. Sugar Kisses. Beijinho de açúcar. Beijinho doce. Com Chase Sunsets. Que é o quê? Caçar o pôr do sol. Procurando o pôr do sol. Vamos lá. Foi difícil pra mim. Até achar quem usaria. Porque eu não gosto de jeito desse perfume. Então, eu me baseei nas opiniões positivas que eu via sobre ele, tá? Eu sei que muitas pessoas dizem que tem cheiro de baunilha, de sorvete de baunilha. Eu não acho. Pra mim, Amber Romance tem cheiro de remédio infantil. Aquele remédio infantil. Ah, que o menino se esgarça pra tomar. Prefere morrer do que tomar. Sabe aquele remédio infantil de citora? É esse o cheiro que tem aqui. Que eu sinto. Que eu sinto em qualquer pessoa. Não dá. Não dá, não dá. Mas, quem ama, diz o quê? Diz que sente o quê? Cereja. Tá listado nas notas. Cereja, creme, baunilha, sândalo. O que é uma madeira mais quente. E é um body splash bem quente. E o Amber. E aí, rola que sentem esse cheiro. De uma sobremesa, de baunilha, de creme de baunilha com cereja. Assim. Não. Talvez, eu sinta a cereja do remédio infantil aqui, né? Que às vezes tem aquele gostinho de cereja. Não sei. Talvez. Mas, se você gosta, eu imagino que você sinta esse cheiro de cereja. Desse creme de baunilha com cereja, né? Que iria sentir, né? Não fui agraciada com essa sorte. E agora eu tô com essa criatura aqui parada há anos aqui em casa. Meu Deus do céu. Ah! Então, segundo os amantes do Amber Romance, ele é o quê? Sensual, doce e marca. Ó, liguei o ringue aqui porque ficou escuro. Anoiteceu. Mas, vamos lá para agora o ranking da fixação. Os que mais fixam, fixação na minha pele, assim, absurda. Mais de 12 horas, mais de 12 horas. Coconut Passion, Bear Vanilla, Midnight Bloom e Amber Romance. Depois, temos a galerinha de 6, 7 horas de fixação. Que é o Love Spell e o Strawberries and Champagne. Depois, vem a turminha que é assim. Performance de Body Splash. 4, 5 horas de fixação. Que é o Purse Seduction e o Velvet Petals. E, por último, os que não fixam muita coisa, não. Fixa lá suas duas horas, às vezes uma hora. Às vezes nem isso, tá? O Aqua Kiss, eu tenho consciência que ele não fixa muito. Mas, em mim, ele fixou 4 horas. Mas, isso aí não é parâmetro. Eu sempre vejo as pessoas dizendo que é 2 horas e é isso aí, tá? Que é o Pierre Glacé, o Temptation, o Mango Temptation e o Aqua Kiss. São os 4 que menos fixam. Mas, mulher, fazendo a técnicazinha que eu ensinei de botar o bichinho de castigo, de borrifar. Tem que borrifar primeiro, né? Só deixar de castigo, não. Borrifa. Aí, depois, tudo o estilo de castigo um tempinho dá certo. Aumenta muito, tanto fixação quanto projeção. E terminamos a nossa resenha do The Ultimate Miss Exploration, The Victoria's Secret. Eu acho que ajuda muito a você se localizar, né? Nas versões originais, qual é que você vai gostar mais. Tendo uma orientação de qual é a nota e de como é cada cheiro. Me diga aí qual é que você mais gosta. E se eu te ajudei um pouquinho nesse vídeo, deixa o like, se inscreve aqui. Beijo e até a próxima. Tchau.